MÁSHA Estou cá a acordar! A escola vai começar e... Hoje é o dia perfeito para os trabalhos manuais! A Masha vem cheia de energia para novas aventuras! Chegaste mesmo, Tia! Olá, Malda! Estava à minha espera! Aqui estou eu! Masha e o Urso, novos episódios! Segunda à sexta, às 20h! No canal Panda!